Um Banda Brasil, nosso encontro de todos os dias com a palavra de Deus e dos orixás. Eu me chamo Elza e um prazer ter você aqui. Hoje vamos compartilhar uma oração para abrir todos os caminhos. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para abrir todos os caminhos. Não direi mais, não posso, porque Ogum lhe dará persistência, determinação e tenacidade para alcançá-lo. Não direi mais, não tenho, pois Oxóssi me dará a energia vital para trabalhar e obter. Não direi mais, não tenho fé, porque o Mulu me ensinará a entender e aceitar meu karma. Não direi mais, sou fraco, pois Oxum vai me dar equilíbrio emocional. Iemanja autoestima. Yansan a clareza do reconhecimento. Para que eu entenda minhas limitações. Não direi mais, não sei, porque Xangô me dará. O conhecimento para usá-lo. Com segurança e justiça. Não direi mais, estou derrotado. Porque aprendi com cada ente de umbanda. Que nada supera a força de ser filho de Deus. Não direi mais, estou perdido. Porque encontrei a umbanda. Que com sua luz, amor e caridade. Ilumina minha alma e me conduzirá por um bom caminho. Proteja-nos das cifras ilusórias do mundo enganoso. Desperte-nos para a realidade da vida imortal. Você é a irradiação imaculada do Altíssimo. Você não é eu. Travesso e compassivo. Que nos guia, com ternura e esperança. Para a Ruanda, cidade luz. Ó, de nós inveterados, na mais grosseira materialidade, afogados. Em sentimentos inferiores. Rogamos contritos pela salvação de nossa consciência. Junto com você caminharemos por caminhos iluminados. Porque você é pureza divina, solidária e misericordiosa. Santo nome, envolve-nos em fraternos sentimentos. De verdadeiro amor, para esperarmos em ti. Oxalá. Oxalá. Tem de pena de nós, tem de compaixão. Prece a Oxalá. Nosso Pai bondoso e misericordioso. Babauque, Kakubeká. Meu Pai das colinas, olhai por nós. Assim como criastes todos os orixás, Oxalá Lufã, Oxalá Guiã, Deus eterno e Criador do Universo Celeste. Dai-nos a vossa bênção. Ó Divino Mestre, deixai-nos apoiar em vosso cajado de esperança. Alá, Babá, Urum. Alá, Orixá. Para que vosso manto sagrado possa proteger-nos com vossas bênçãos e benevolências. Orixá Babá. Olorum e Fé. Ezeu Pababá. Axé Babá. Rezar com devoção três Pais Nossos, três Ave Marias e três Glórias. Oração e orações você tem que fazer três dias seguidos. Epa, Epa, Babá Oxalá. Glória Zambi. Inscreva-se no canal e deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais sete amigos, para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Amém.